Vou te pegar Se você é a galera da vida Se fica agora dançando a onda Como piratas, olha a garcinha Se for a negar Vem dançar bem do meu capitão Vem dançando pra galera Essa aventura que é pura emoção Olha a onda 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 Vem dançar. Molhou o seu rostinho Molhou a barriquinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o corpinho Deixando praiam te chugar Molhou o seu rostinho Molhou a barriquinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o corpinho Deixando praiam te chugar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu o treino meu, é mesmo separado. O capitão mandou, o barulho disse senhor, o capitão mandou. O barulho disse senhor, o capitão mandou, o barulho disse senhor. Andou na prancha, cuidado do barulho vai te pegar. Andou na plancha Cuidado que o barulho vai te pegar Andou na plancha Cuidado que o barulho vai te pegar Andou na plancha Cuidado que o barulho vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Como pirata de um rei da vacação Vou na verdade Vendo agora dentro do meu capitão Capitão te acabei dançando com a galera Vem com essa aventura, vem com emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Faz o olhava, te mancava Faz a pontua-balar Olhava, te mancava, te mancava Olhou o seu gostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pédiozinho Olhou o teu percinho, deixa que eu vou te julgar Olhou o teu gostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pédiozinho Olhou o teu percinho, deixa que eu vou te julgar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu Ele é me separado Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu Ele é me separado O capitão mandou O barro disse senhor O capitão mandou O barro disse senhor O capitão mandou O barro disse senhor Andou na plancha Cuidado que o barro vai te pegar Andou na cruz do chá